Produtos com muito mais tempo de vida útil e embalagens seladas a vácuo com muita qualidade de acabamento. A seladora a vácuo de bico de sucção industrial automática DZQ500TE com ATM é o equipamento completo para potencializar a sua produção. Pesando apenas 52 kg, a DZQ500TE com ATM trabalha perfeitamente em bancadas de diversos segmentos do mercado. Com bico de sucção retrátil, ela é capaz de retirar o ar da embalagem, injetar gás ATM e selar com extrema eficiência. A barra de selagem da seladora a vácuo DZQ500 tem 50 cm, ideal para produtos com até 5 kg, otimizando o tempo de uso comercial ou industrial. O gás ATM ajuda a manter o shelf life dos produtos, garantindo o sabor e textura natural dos alimentos, assim como prevenção de bolor ou micro-organismos e bactérias. A DZQ500 pode selar até 300 pacotes por hora. Este equipamento é utilizado principalmente para o embalo de alimentos secos ou congelados, grãos, cereais, hortaliças, chips, além de peças e objetos. Adquira sua seladora a vácuo nas lojas Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz de Bauru e alcance mais produtividade com qualidade e desempenho. Disponível também em nosso site com entrega para todo o Brasil. Cetro. Inovação para transformar.